Fala galera, beleza? Nesse segundo vídeo do nosso shot de WordPress, eu vou mostrar como que você instala o WordPress. Então, pra início de tudo, ponto de partida inicial, eu já tenho uma C2 Instance, que foi o que eu utilizei. Essa C2 Instance eu já instalei o Ubuntu 20, eu peguei a última versão disponível do Ubuntu, que é o 20.04, onde eu vou mostrar como que você instala o LAMP, pra depois a gente conseguir trabalhar aí com os próximos passos do nosso WordPress, pra gente ter um WordPress com alta disponibilidade. Eu não vou mostrar os lados da AWS, se você quiser saber mais, segue no canal, que eu tô sempre postando essas coisas, me segue no Instagram também, tá bom galera? Então vamos lá. Então eu já tô partindo do ponto que você já tem o seu servidor rodando. Dentro desse seu servidor, agora vai ser uma sequência de comandos, eu sei. Eu vou colocar esses comandos abaixo, na descrição do vídeo, pra você conseguir aí ver as informações e conseguir executar. Então primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o meu Apache. Lembra do LAMP? Então, o A é de Apache, então vou aceitar, vou instalar o Apache 2. Terminando. Além disso galera, o que mais eu preciso instalar? O meu banco de dados. Porque o Linux eu já tenho, né? O Linux é esse. Aí eu tenho o A de Apache, acabei de instalar. Agora eu tenho o que? O M de banco de dados. Vou instalar o MySQL, poderia ser MariaDB também, tanto faz. Mas vou instalar o MySQL mesmo. Ótimo. Então, esperar ele terminar. Pronto, ele terminou de instalar. Agora eu vou pro passo de configurar, né? Fazer a configuração do meu MySQL. Então eu vou executar aqui, MySQL underline Security Installation. Aí eu vou lhe perguntar, validar a componente de senha. Vou colocar Yes. Qual o tipo? Eu vou deixar Low mesmo. Qual que vai ser a minha senha? Eu não posso esquecer essa senha por nada. Eu preciso anotar isso porque eu tenho um histórico que eu esqueço tudo. Essa senha sempre. Então, tá bom. Ele falou que minha senha não é forte, é esperado. Mas você quer continuar? Eu vou falar que sim. Se eu quero remover o usuário anônimo, sim. Se eu quero desativar o login do root remotamente, galera. Eu vou deixar aqui sim. Remover o banco de dados teste, sim. Fazer um reload das minhas tabelas, sim. Pronto. Tenho um banco de dados instalado. Vamos ver se ele tá mesmo? System.ctl.status.mySQL Olha só, ele tá rodando. Se eu quiser ter certeza, eu faço um isEnable. IsEnable. Opa, isStatus, não. IsEnable. Enable. Ótimo, ele tá habilitado. Isso quer dizer que se eu rebutar esse servidor, ele vai subir. Então, meu Apache tá bala. Vamos ver se tem ctl.status.apache2 Meu Apache tá bala. Meu Linux tá ok. Meu Apache tá ok. Meu banco de dados tá ok. E agora falta só o PHP. Então, pro PHP, galera, eu vou instalar aqui essas bibliotecas. O apt-get install.php. A biblioteca do Apache, que é o módulo, né? E depois também, então eu instalo o PHP. E também o módulo de PHP mais SQL. Pra integrar já diretamente. Então, eu vou instalar. Enquanto ele tá instalando, eu vou vir aqui pra minha console da AWS. E eu vou pegar o quê? O meu IP público. Se eu colar o IP público, olha só, ele já apareceu o Apache 2 que a gente acabou de instalar. O que eu vou fazer, eu preciso testar agora se meu PHP tá funcionando. Então, eu vou executar esse comando aqui, que é pra ele jogar o phpinfo dentro de um arquivo php. Lá no barra var, barra dada, barra html. Então, deixa eu voltar pra minha página. Essa é a página. Voltei pra página, vou dar um enter. Vou colocar um barra. É info? É isso que eu escrevi? Isso. Não. Info.php. Se o php tá instalado, ele vai funcionar. Tá funcionando, olha. Ele mostrou todas as informações do php, inclusive os módulos que estão, o que tá ativo, o que não tá e assim por diante. Legal. Então, eu já tenho o meu lamp funcionando, galera. O que eu não tenho agora é o WordPress. Mas chegou a hora de instalar o WordPress. Como eu instalo, tem uma sequência de comando. O primeiro WordPress, ele é... Eu não preciso baixar de nenhum outro lugar. Eu posso pegar da versão oficial do WordPress.org. Então, eu tô baixando ele. Já baixei. Agora, eu vou descompactar o arquivo. Todo o WordPress. Agora, deixa eu mostrar se tá tudo certo mesmo. Olha, tá tudo aqui. Os arquivos, beleza. Agora, eu vou copiar ele para um destino. Então, todos esses arquivos, eu vou jogar dentro do barravar, barra www, barra html. Galera, eu não tenho um domínio que eu vou utilizar aqui. Eu vou escrever my site. Então, deixa eu até alterar. Vou colocar assim, ó. Meu site, né? Meu site.com. Então, ele tá... Todos os arquivos estão aqui. No meu site. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso ter certeza que o Apache vai ter acesso. Porque hoje ele tá tudo root. E não é root, né? Então, deixa eu só atualizar aqui para meu site. Eu preciso rodar esse comando aqui, ó. CHAUN. Que eu vou trocar o dono para o usuário do Apache, tá? Então, se eu der um PS, esse é o usuário. Não é bom deixar com root. Ao invés de fazer isso daqui, o que as pessoas geralmente fazem? Dá um CHMOD 777. E altera todas as permissões dos arquivos. O que é extremamente errado. Além disso, eu vou alterar as permissões. Mas eu vou colocar 775, tá? Que é só para o usuário do Apache. Então, beleza, galera. Ótimo. Minha parte do WordPress, ele tá legal. Mas eu ainda preciso criar e ajustar algumas coisas no meu banco de dados. Então, eu vou vir aqui e vou executar o seguinte. Sudo. Nem preciso do sudo, né? Vai ser só MySQL. Então, MySQL menos U. root menos P. O que isso daqui faz? Ele vai conectar como root no banco de dados. Então, eu tô colocando a senha que eu configurei. Olha, ele conectou. Aí eu vou criar uma base de dados. Primeira base de dados vai ser pensando no meu WordPress. Então, meu WordPress, ele precisa de uma base de dados. Então, esse banco de dados vai ser o meu site. Então, só para manter o padrão, vou deixar meu site também. Enter. Legal, ele criou a tabela. Agora, galera, eu preciso criar um usuário. Eu vou criar, ó. Create user. Meu site admin. Identified by. Aqui é a senha dele. Enter. Então, eu tenho que lembrar só que a senha é essa daqui. Legal. Outra coisa que eu vou fazer agora é dar um grant all permissions on meu site. Ou seja, eu vou dar todas as permissões dentro da tabela meu site. Apenas essa tabela. Para o usuário meu site admin. Esse é o nome do usuário que eu acabei de criar. E é isso. Vamos ver. Beleza, ele funcionou. Agora, eu preciso dar um flush dos privilégios para ter certeza que esse usuário está funcionando. Deixa eu fazer um select para ver se ele está lá mesmo. Então, esse usuário está aqui. Legal. Agora, galera, eu posso sair do meu banco de dados. Então, em teoria, eu tenho o Jaulino que 100% que eu instalei tudo. Eu tenho o Apache 100% porque eu instalei os módulos. Eu tenho o banco de dados agora 100%. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso só configurar o meu WordPress. Meu arquivo de configuração do WordPress. Então, cd.var.w.w.html. Vou entrar lá onde eu instalei o meu WordPress. Ele está aqui. Aí, eu vou abrir o arquivo que se chama wp-config. Ah, ele está o wp-config-sample, que é um exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte antes. Eu vou copiar esse arquivo. Ele não é mais exemplo porque ele é oficial. Então, eu copiei ele. Esse daqui é o que importa. Vou dar um VI. O que eu preciso mudar e ajustar aqui em cima? Eu preciso ajustar realmente as primeiras variáveis. Então, database name aqui. Qual que é o meu banco de dados? O nome dele. É meu site. Beleza. Qual que é o usuário do banco de dados? Deixa eu ver. O usuário do banco de dados é meu site admin. Eu anotei tudo aqui do lado. Beleza. Qual que é a senha? A senha é... Essa aqui. Legal. Qual que é o hostname? O hostname é esse. Não, tudo o resto eu acredito que já esteja ok. Deixa eu dar uma passada. É isso mesmo. Eu vou dar um save. Ótimo. Está salvo. Está tudo certo. Agora, galera, eu preciso fazer o quê? Na verdade, eu falei... Acho que eu falei o Apache está ok. Mas o Apache não está ok. Por que o Apache não está ok? Porque eu não criei ainda o arquivo de configuração dentro do Apache. Para configurar, eu tenho que vir aqui. Em etc. Apache. Sites Available. E aqui dentro tem todos os meus sites disponíveis. Hoje eu só tenho o default. Eu não quero mais o default. Então, eu vou criar um arquivo que vai se chamar... O nome do meu site é meusite.com.conf. Eu vou colar esse arquivo de configuração que eu vou deixar em anexo para vocês. Que basicamente diz que o server name vai ser o meu site. Esse é o admin. Esse daqui é o diretório. Isso é importante. E é isso. E aqui as logs. O caminho da log só. Ok. Então, eu vou dar um save. Esse é o caminho certo. Só estou confirmando. Então, beleza. Eu fiz a configuração dele. Fiz. Ele está aqui. Então, agora eu preciso fazer o que? Ativar o novo site. Então, eu vou... Executar esse comando para confirmar se todos os parâmetros estão ok. Se eu não fiz nenhum erro. Então, estão ok. Agora eu vou vir aqui. Vou ativar o meu site. Ele ativou o meu site. E agora ele está falando. Para ativar mesmo, você precisa dar um reload no seu Apache 2. Legal. Fiz o reload no meu Apache 2. Eu também quero fazer uma coisa antes. O que acontece? Aqui eu tenho outro arquivo de configuração. Que é esse 0, 0, 0 default. Eu vou desativar ele. Tá, galera? Então, eu vou dar um A2 diz. Ao invés de E. De enable, né? Eu vou desativar. E eu vou ter que fazer o reload no Apache novamente. Ponto final. Legal. Acredito que deu tudo certo. Vamos ver se eu não fiz nada de errado. Deixa eu abrir o site. Esse é o site. Se eu der só um Enter aqui, vamos ver o que acontece. Nada. Ah, ele deu um erro. Erro está conectando ao banco de dados. Mas eu acho que talvez isso nem seja um problema. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um barra. WP-admin. Porque é onde a gente faz a primeira configuração do WordPress. Então, beleza. Ele deu um erro. Então, pode ser que eu coloquei alguma coisa errada na minha configuração do banco de dados. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu WP-config. Lá, para cima. Ah, já achei. Coloquei a senha errada. A única coisa que eu não copiei eu coloquei errada. Vamos lá. Faltou uma letra. Agora, eu acho que vai. Vamos testar? Está demorando. Ótimo. Legal. Deu certinho, galera. Então, eu vou selecionar a língua. Vou colocar aqui. Eu acho que ele tem português. Do Brasil. Beleza. Título do site. Eu vou colocar meu site. Eu preciso anotar isso daqui. Porque se não, eu esqueço. Deixa eu anotar aqui. Meu site. Esse é o título. Meu usuário também vai se chamar meu site. Então, vou colocar meu site mesmo aqui. Tanto faz. Esse é do WordPress, tá, galera? Então, se você manja de WordPress, é aqui que você coloca as coisas. Então, vou colocar aqui meu site qualquer. Instalar o WordPress. Ele vai fazer uma instalaçãozinha rápida. Ó. Já instalou. Vamos ver. Meu site. Vou copiar a senha. Legal. Já estou dentro do WordPress. Se eu vier aqui, galera. E colar ele. Olha só. Olá, mundo. Ótimo. Mas eu não vou considerar feito. Porque o que eu quero fazer agora? Eu quero executar uma ação antes da gente ir para o próximo shot de ninja. Então, como que eu faço isso daí? Eu vou vir aqui em páginas. Eu vou criar um novo. Adicionar novo. Vou criar uma nova página que vai ser um post pra mim. Que vai ser assim, ó. Post 1. Foto do ninja. Aí eu vou colocar aqui. Uma imagem. Aqui, ó. Isso aqui. Beleza. Está aqui o ninjinha. Vou publicar isso daqui. Então, deixa eu atualizar para ver se já está público. Está carregando ainda. Evidentemente foi página publicada. Ó, post 1 aqui. Está aqui, ó. Post 1. Foto do ninja. Legal. É esse post 1 que eu queria mesmo. Porque... Esse post 1... Vocês vão entender ao longo dos próximos vídeos. Outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Essa imagem está dentro do meu servidor. Isso não funciona. Isso é uma aplicação stateful. Até o banco de dados está dentro dela. É uma aplicação stateful. Não dá, galera. Se você não sabe o que é uma aplicação stateful, stateless. Dá uma olhada nos vídeos que eu falo sobre isso daí. Então, a stateful. Ela está com o banco de dados. E eu preciso transformar ela em stateless. Então, quais são os próximos passos? Primeiro, tirar a imagem do servidor. Porque ele não pode estar no servidor. Depois, eu preciso tirar o banco de dados do servidor. Porque ele não pode estar dentro do servidor. Para ter um HA. E aí, depois, por fim, eu faço as configurações. E coloco um HA. Que eu crio dois servidores de WordPress. Então, é isso daí, galera. É isso daí que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Por esse vídeo, eu já estou satisfeito. Já deu bastante coisa. E agora, no próximo vídeo, a gente vai migrar do nosso MySQL. Para o nosso RDS. E a gente vai tirar o banco de dados de dentro desse nosso servidor. Tá bom, galera? Então, é isso daí. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Até o próximo vídeo.